Olá, passando aqui para te deixar um recadinho de como construir uma mente positiva, como conseguir trazer para a sua vida o hábito de pensar positivo. Tudo depende do quanto nós corrigimos os pensamentos não positivos, do quanto nós nos mantemos focados nas mudanças necessárias para que as coisas boas venham para a nossa vida. Então, eu vim dar uma dica de um mantra hoje para que você possa usar no seu dia a dia para mudar o seu estado de espírito, mudar a sua mente. A mente positiva, ela cria uma frequência de cocriação positiva. Então, quando nós estamos vibrando numa sintonia mais fina, mais elevada, nós construímos coisas mais positivas, mais duradouras, muito mais construtivas para a nossa vida. Então, qual é o mantra que eu uso para mudar os meus estados de pensamento? O primeiro mantra que eu uso, eu digo para mim, eu sou a única presença agindo aqui. Eu sou a presença de Deus que nunca falha. Esse mantra me ajuda a fortalecer a minha fé, me ajuda a fortalecer a minha essência divina. Outro mantra que eu uso diariamente, principalmente quando eu quero buscar a minha força, a minha energia, é dizer, eu sou a ressurreição e a vida de tudo que eu desejo facilitar para mim agora. Eu sou a ressurreição e a vida de todo o bem e abundância do universo. Eu sou, eu sou, eu sou. Esse mantra também me ajuda a me conectar com a prosperidade, com coisas boas que eu posso construir e na minha vida trazendo muitas coisas conforme eu desejo, não coisas que eu não quero, né? Um outro mantra que eu uso, que é bem interessante, que é o de limpeza do ponopono. Então eu digo diariamente, divindade limpa em mim qualquer situação que possa me impedir de alcançar o sucesso. Então esses três mantras que eu uso são mantras que me ajudam a elevar a minha frequência. Quando eu quero mudar o estado de consciência, eu começo a repetir esses mantras e fazer essas práticas junto com respiração para que eu consiga modificar o meu estado para um estado melhor e mais produtivo. Quero aproveitar para te convidar para a nossa jornada Arcanjo Miguel, o elo com o nosso eu superior. É uma jornada que vai acontecer a partir do dia 8 de fevereiro por 21 dias. Para saber mais, olha aqui na descrição desse vídeo que tem todas as informações para ti. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Fiquem com Deus!